Oi, estou aqui para falar para você sobre as estreias nas telas e olha que tem muita coisa chegando por aí. Vou começar pelo cinema e terminar pelo streaming. No cinema, a primeira dica é o filme O Menu, dirigido pelo Mark Milot, que se você não lembra do nome, pelo menos vai lembrar algumas das produções que ele já fez. Ele fez já alguns dos episódios da série Succession, também fez episódios do Game of Thrones e do clássico filme Minority Report. O Mark agora reuniu a Anya Taylor-Joy e o Ralph Fiennes para fazer um thriller satírico envolvendo o universo da gastronomia. O filme reúne um grupo de pessoas ligadas ao universo da comida e da experiência sensorial numa ilha. na costa do Pacífico Norte-Americana e aí eles vão em busca dessas experiências sensoriais. Só que no decorrer do tal jantar começam a acontecer situações muito inusitadas, muitos segredos vêm à tona e aquilo que seria uma festa de sabores acaba sendo um universo de sabores pessoais. E tem ação e tem aí suspense nesse thriller muito bem criado pelo Mark Milot com os talentos da Anya Taylor-Joy e do Ralph Fiennes. A segunda estreia tem um ar natalino. Estamos falando do filme Noite Infeliz. Na verdade, o original norte-americano é Noite Violenta. O filme é dirigido pelo norueguês Tommy Virkola. E ele reuniu aí o David Harbour, o John Leguizamo, a Beverly D'Angelo e Khan Gigante para contar uma história natalina, mas que tem um viés que não é tão feliz como o próprio título aponta. Uma equipe de mercenários, na noite de Natal, ataca um condomínio, uma casa de uma família muito rica, faz reféns em busca, logicamente, de dinheiro que sabem haver na casa. Só que eles não contam com um combatente especial, um verdadeiro Papai Noel, que surge na cena e que, de alguma maneira, atende o pedido que está sendo feito naquela casa. Então, tem muita ação, tem violência. Não é o filme do espírito natalino, que nós vamos trazer em outros momentos. Mas agora, Noite Infeliz, do Tommy Virkola, é para quem gosta do universo da ação e da surpresa também que vai acontecer com esse Papai Noel inesperado em cena. A terceira dica de estreia dos cinemas é do filme Até os Ossos. A direção é do italiano Luca Guadagnino, que você já viu, por exemplo, quando ele ganhou o prêmio de direção no Festival de Veneza e também já foi indicado ao Oscar. O Oscar, pelo filme Me Chame, pelo seu nome. E agora em Até os Ossos, que é um road movie de romance, mas cuidado, um romance misturado com um horror sanguinolento. Ele reuniu de novo aí o Timothy Chalamet, que é um ator que já trabalhou com ele no filme anterior, junto com a Taylor Russell, para viver um casal jovem. Ela tem o primeiro amor da sua vida e eles acabam tentando sobreviver à margem da sociedade num road movie pelos Estados Unidos. Só que tem também um passado que envolve canibalismo. Então, assim, é um filme que você não tem que esperar aí muito somente o universo do romance e do encontro adolescente, mas sim uma série de traumas também no passado do personagem. E vale, logicamente, o talento do Luca Guadagnino em trabalhar com as cenas e provocar a intensidade dos personagens. Até os Ossos, então, estrelado pela Taylor Russell e pelo Timothy Chalamet, para você. E agora no universo do streaming, trago para você a estreia de uma série baseada num clássico da cultura pop lá do final dos anos 80. Estou falando da série Willow, que a Disney foi buscar, inspirada no filme de 1988, Willow na Terra da Magia, criado pelo gênio espetacular do George Lucas, aquele nome e talento por trás do Star Wars. O filme tem um... o filme lá tinha já, né? O personagem central, um jovem fazendeiro anão, né? Vivido pelo Warwick Davis, que tem a sua vida totalmente mudada depois que encontra um bebê recém-nascido na beira de um rio. Bom, parece simples, mas desde a criação do George Lucas até agora, quando a Disney traz a ideia central para esta série, começa a se desenvolver ali uma trama muito intensa. Logicamente, tem a ver também, sendo uma série épica, para envolver aqueles que, de alguma maneira, entraram nesse universo, com O Senhor dos Anéis, com Harry Potter, com House of the Dragon e outras séries que cada uma das plataformas traz para buscar a sua nova audiência. Então, Willow, baseado nesse universo pop lá do final dos anos 80, criado pelo George Lucas e agora trazido à vida novamente pela Disney. E em algum momento eu vou contar, esse filme salvou a minha vida. A gente vai falar nisso. Por enquanto, vai lá, assiste e me fala. Tchau!